Música Bem pessoal, acabei de colocar o coleiro ali, o filhote Eu percebi que ele não pulou no puleiro, no dorminhoco da frente ali em cima ainda Ele pula o dorminhoco de trás e não pulou da frente Ele está cantando em cima lá atrás, cantando aqui no puleiro de baixo Mas ele vai ter que subir, porque ele tem que comer Então a tendência daqui a pouco, né, aí ele vira ali na frente Para comer, e aí ele vai se acostumando ali com o puleiro, conforme eu havia falado Às vezes alguns puleiros diferentes, em posições diferentes Às vezes eles acabam não querendo pular Mas eu acredito que em breve ele vai pular E aí vai ficar cantando de frente, né Isso que é legal, que é importante Que dá uma visão boa para o marcador na hora da marcação Vou fazer outra tomada mais tarde Para poder ver se eu consigo pegar ele cantando lá em cima No dorminhoco de frente Com a câmera aqui E aí Tchau.